Genislaine dos Santos foi destaque nos principais veículos de comunicação do estado de Rondônia após um resgate dramático envolvendo o seu filho Heitor. Enquanto estavam na residência de uma conhecida, Heitor acabou caindo dentro do poço da propriedade. De imediato, Genislaine pulou para salvá-lo, se agarrando a corda da bomba d'água para descer. Não, eu estava numa casa de uma amiga minha, né, daí ela me chamou para ir trabalhar na casa dela. E daí eu fui, já tinha uns quatro dias que eu estava cuidando da casa dela. E aí, na plena segunda-feira, na parte da manhã, eu estava tratando das galinhas dela, né. E aí o Heitor entrou dentro do cercado, onde estavam as galinhas. E aí, quando eu estava aguando a horta, aí eu escutei a tampa do poço redando, né. E daí, quando eu olhei para trás, eu só vi os pés dele passando para dentro do poço. Aí eu olhei, ele estava se batendo dentro da água. Eu peguei, gritei socorro, bem alto. Aí o vizinho perguntou o que aconteceu. Aí eu falei assim, o Heitor caiu dentro do poço. Aí ele falou, aí eu falei, vocês caçam a corda que eu vou descer. E já corri para o poço de novo. Tinha um caibro, né, onde ficava amarrado a corda e a bomba. E daí eu me pendurei, coloquei meu corpo para dentro do poço. E escorreguei na corda. Aí chegando lá embaixo, eu afundei por conta do baque da vencida. E aí, quando eu olhei para a água, eu já não tinha visto mais ele, né. Aí comecei a caçar dentro da água. Aí eu achei o bracinho dele e puxei para cima. Daí ele começou a querer dormir. E aí eu fiquei conversando com ele. Aí eu conversava com ele e falava, não dorme não, mamãe está aqui. Aí ele falava, hã? E me dava um beijinho no rosto. Falei, não dorme não, mamãe está aqui. E aí o rapaz chegou com o corpo de bombeiro, né. Eles montaram o equipamento deles lá rapidão. Pegaram ele, né, tiraram de dentro do poço. E daí o corpo de bombeiro falou assim, tira a roupinha dele e enrola ele. Porque ele está com começo de hipotermia. Aí depois que nós saímos, nós fomos para o hospital. Aí chegamos lá e eles fizeram o raio-x do neném. Deu água no pulmão e no abdômen. E daí ele tomou um remedinho para tirar a água do pulmão, né. Graças a Deus não precisou de fazer drenagem. Eu só tive alguns ferimentos na mão e na perna só por conta da queimadura, né. Mas estamos aqui, graças a Deus. Relata como conseguiu se manter calma diante da situação. Eu tive que me manter calma, porque se eu me desesperasse eu entraria em choque, né. E aí a hora que eu saí de dentro do poço, o corpo de bombeiro segurou na minha mão e mandou eu apertar. Para ver se eu estava em estado de choque. E aí ele pegou e falou assim, não, ela conseguiu ficar calma. Dados do Censo de 2022 indicam que Rondônia é o segundo estado com o maior número de pessoas sem água encanada. Cerca de 45%. Grande parte dessa população depende da água do poço, o que pode representar um risco, tanto para crianças, quanto para idosos e até mesmo animais. Em entrevista, o comandante Mendonça do Corpo de Bombeiros Militar alerta sobre os riscos que poços e fossas residenciais representam, especialmente em áreas rurais. Hoje, infelizmente, nós temos muitas situações em que poços, cisternas e fossas são abandonados. E o grande problema é que ao abandonar esse tipo de local, eles ficam expostos, ficam abertos. E o mato toma conta e não é possível ver aquele buraco. Ele ressalta também a importância de medidas de segurança preventivas para evitar casos como esse. A melhor forma de prevenir é aquelas pessoas que utilizam em casa poço, cisterna ou algum tipo de fossa, ao abandoná-lo, ao deixar de utilizar, tem que sinalizar o local, principalmente naqueles casos em que está aberto. Então, tem que sinalizar, passa ali uma fita, faz alguma barreira para que a pessoa não possa vir distraídamente e cair nesse local. E, se acontecer, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, porque nós temos vários riscos ligados a essa queda. Primeiro, o risco é da pessoa vir a se machucar pela própria altura, a queda da altura. Pode ter objetos cortantes lá no local, que as pessoas podem jogar lixo no local. Pode ter animais peçonhentos. Ou ainda, nós já tivemos alguns casos aqui em Rondônia, de ter gás dentro daquele poço. Graças a Deus! E agora é só testemunhar o milagre que Deus fez na nossa vida. Tchau, tchau!